Oie, oie, oie Oie, 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 oie 今日も先生とあのカフェまでをローキング 君に会えると言い聞かせてGoing, going 起きのが辛くても目覚めのCup of Coffee, baby 二人掛けの手を腰掛けてGood morning Sempre que você recebe o seu dedo, mas você consegue ver os meus dedos. Mas você consegue ver os meus dedos. Eu acho que não é o seu dedo. O meu coração é o meu dedo. Eu vou ter amado e não me conto. Eu quero ter um tempo e ter uma vez que eu vou ter. Eu quero que eu estou indo ao meu dedo. Tudo tudo tudo, tudo tudo. Cada vez que você faz mal, fall in love. Químico que a cada dia. La verdadeira, la vida e ronda e ronda. Eu sou ful, ful, ful. Você e químico que eu faz mal, fall in love. Químico que a mesma hora. Químico ver mais um vídeo. Hoje, não entre de onde ir? A luta errada, vai me tocar. É que eu estou aqui, só estou aqui. É um pouco mais rápido. Eu vou deixar você. Eu quero te falar de você. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Cada vez que me parece, É um azul azul azul. Eu não me engano. Eu vou te ouvir. Você sabe. Você sabe. Poundrel patrocinando o álice solar O que você faz, você faz com o black mirror Todo mundo faz o sushi, por não o milagre O que você faz a partir do dito no final No mundo está vivido, a NASA está plantado Nanao, você faz o mundo Você faz o jogo de todos os dias Comendente, daqui e a volta Como você faz, você faz Você é você que é Falling, Falling Down Se você quiser fazer o mesmo tempo Eu quero viver um pouco de um dia Yeah, yeah, yeah